Saiu o novo marco regulatório de fundos de investimentos da CVM com novidades de ESG. Entenda tudo agora! Então assim, recentemente, no finalzinho de 2022, no apagar das luzes ali pertinho do Natal, a CVM publicou o marco regulatório dos fundos de investimento, que trata de fundos de uma forma ampla. Mas um dos temas que foi abordado e que foi incluído foi justamente a questão do ESG, não só do ambiental, mas também social e governança. E aí, na verdade, eles até destacaram, né? Quando lançou, ah, não, a gente tá tratando da parte ambiental, da parte de social, da parte de cripto. Então eles falaram, teve até que o presidente da CVM, quando deu entrevista, falou que o futuro é verde e digital. Então eles criaram normas específicas, assim, pra como os fundos podem tratar desses temas. E foram numa linha bem informacional, com o objetivo bem forte de combater greenwashing. Inclusive, a gente já explicou aqui no canal o que é greenwashing, vai aparecer aqui embaixo pra vocês poderem entender um pouquinho mais. Mas o objetivo, né, do marco regulatório nessa parte, né, de ambiental, de social, é minimizar isso. Eles escolheram uma abordagem de informação, do que que pode, do que que não pode falar. Eles consideraram que essa solução é pouco invasiva, né? Então ela garante que a pessoa tem informação pra poder tomar a decisão. Ela foi meio que os primeiros passos, assim, em países de referência. Europa, né? União Europeia acaba sendo sempre uma referência, que nem foi, pra resolução 59, que tem o que você falou. E aí, assim, é aquele primeiro passo, assim, então, por exemplo, pra deixar um pouco menos abstrato. A resolução, ela fala, cria algumas condições, assim, pra não poderem usar esses termos. Então, assim, ah, usar no nome do fundo termos como SG, ASG, ambiental, verde, social, sustentáveis. Então, pra controlar o uso desses nomes sem o devido, a devida materialidade, né? Sem que, de fato, tenha alguma coisa por trás, né? Não sendo ali um marketing, um greenwashing da vida. Então eles estabeleceram quais aspectos, assim, pra você poder falar esse tipo de coisa, pra você poder usar esse tipo de nome, eles determinaram alguns critérios. Então, por exemplo, tem que ter, claro, quais são os aspectos do fundo que são relacionados a benefícios ambientais, sociais ou de governança. Quais metodologias são usadas pra que o fundo tenha essa qualificação, né? Quais princípios, quais diretrizes, quais entidades certificam as atividades desse fundo. Qual é a forma, o conteúdo, a periodicidade de divulgação sobre os resultados ambientais, sociais e de governança desses fundos. Então você cria ali um parâmetro pra poder minimizar o greenwashing. Então, assim, realmente, em 2022, isso na CVM ganhou, o tema ganhou ali um... Pisaram no acelerador, porque teve essa resolução que você falou, teve o marco regulatório de fundos que também trouxe bastante do tema e a tendência é aumentar. Não vai parar, não. É, inclusive a sinalização presente na CVM é justamente colocar essas mudanças como um teste prático de ESG, né? Porque, aliás, novos termos, né? Vêm surgindo, pelo menos eu venho lidando com novos termos. O mais antigo era o greenwashing, né? A ideia de você ter um participante do mercado, sinalizar que tem uma política verde, mas é só marketing. E agora tem o greenwishing, né? Que é quando o mercado, na verdade, as companhias sinalizam que tem o desejo de adotar práticas socioambientais, mas que não necessariamente concretizam. Então o problema com isso é que os investidores, os acionistas potenciais, eles começam a entender essas intenções como, de fato, algo que gera expectativa. Então eles acabam, talvez, tendo uma avaliação equivocada do que, de fato, a companhia tem em termos de compromisso. Então, na prática, o greenwishing pode ter a mesma natureza do greenwashing, porque você pode ter uma adesão, um compromisso específico de você começar a ter uma agenda ESG, mas, na verdade, nem tanto. Então a lógica das empresas está começando a mudar via esse movimento de regulação. A gente está começando a endereçar um pouco de que maneira as empresas vão ter que se adequar as suas governanças e a CVM está empurrando nessa direção. Então, assim, o que a gente está vendo aqui vai evoluir, vai ter novidade, vai ter norma nova. O que resta é acompanhar. E aí, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica. Valeu, gente. E aí, gente.